Olá pessoal, meu nome é Antônio Álvaro Soares Huynh, sou professor do Departamento de Educação e do Programa de Pós-Vituação e Educação da Universidade Federal de São Carlos. Eu estou aqui hoje com vocês para falar um pouquinho mais a respeito das minhas pesquisas. O meu foco de análise, de certa maneira há muitos anos, se refere ao estudo das relações entre professores e alunos mediadas por tecnologias digitais. Então, nesse sentido, eu trabalhei com o Orkut, eu trabalhei com o próprio Facebook e atualmente eu trabalho principalmente com o YouTube. E por que o YouTube? Porque eu percebi que nos últimos anos houve um aumento considerável da postagem de vídeos e comentários de alunos em relação aos professores, principalmente na rede social YouTube. A maior parte desses comentários, embora a gente observe que existem comentários de caráter afetivo, porém a maior parte, ela se fundamenta em comentários humilhantes, agressivos e violentos em relação ao professor e professora também. Assim como imagens também que são gravadas pelos celulares dos alunos e das alunas nas salas de aula em situações de humilhação de professores e professoras e que são posteriormente postadas na rede, nas redes sociais, sobretudo no YouTube, como eu disse. Esse é um fenômeno que não acontece só no Brasil, mas também em vários outros países. A gente observa registros, por exemplo, nos Estados Unidos, na República Tcheca, na Alemanha, no Japão, enfim, em vários países. De tal modo que, ao que parece estar ocorrendo, uma espécie de contestação mundial da própria imagem do professor. E nesse sentido, observei algo interessante nas minhas pesquisas, que é justamente o fato de que, historicamente, foi o professor o responsável pela manutenção da concentração dos alunos em sala de aula nas mais variadas atividades e das mais variadas formas de exercer disciplinas, digamos assim, de práticas disciplinares para garantir essa concentração que seria exigida para a aprendizagem dos conteúdos. Ora, na sociedade que a gente vive, na sociedade chamada cultura digital, cada vez mais torna-se difícil fazer com que a concentração possa ser focada em um determinado objeto, uma vez que a gente tem milhões de estímulos audiovisuais que chamam, clamam pela nossa atenção. Tudo isso faz com que cada vez mais seja difícil estabelecer esse tipo de concentração, ocorrendo o que eu estou chamando nas minhas pesquisas, um conceito que eu desenvolvi, que é o da concentração dispersa, ou seja, parece que ao que tudo indica está ocorrendo uma transformação radical na própria capacidade de concentração humana, no sentido de que, na medida em que o foco da atenção é direcionado por um texto, ele como que desliza no texto, dificultando a própria concentração. Por isso a ideia da concentração dispersa. Bom, se se torna cada vez mais difícil exercer o foco de atenção e concentração nas salas de aula, o que se observa hoje cada vez mais é uma espécie de revolta do professor pelo fato dos alunos e as alunas não prestarem atenção e ficarem cada vez mais ligados nos seus celulares, de modo que em muitas situações os próprios professores e professoras arrancam os celulares das mãos dos alunos e o espatifam no chão, denotando inclusive uma dificuldade muito grande dos educadores em relação ao uso dessas tecnologias digitais para se fazer com que haja uma relação muito mais, digamos assim, baseada em práticas afetivas e de respeito entre alunos, alunas, professores e professoras. Então, nas minhas pesquisas eu procuro trabalhar essa temática atualmente, principalmente o que eu chamo, portanto, das práticas de cyberbullying cometidas pelos alunos em relação aos professores e procuro também observar o modo como os professores e as professores poderiam utilizar essas tecnologias digitais para estabelecer um novo vínculo com os alunos, no sentido de recuperar as informações que são muitas vezes fragmentadas mediante o uso das tecnologias digitais, da própria internet e fazer com que essas informações sejam retrabalhadas em relação aos contextos que elas foram produzidas e como que elas poderiam engendrar novos conceitos e, portanto, novas alternativas de identidade no futuro. Ou seja, essa recuperação espaço-temporal do vínculo com as informações poderia, quem sabe, revitalizar a própria relação de autoridade que professores e professoras teriam com os alunos e as alunas. Para finalizar essa minha fala, eu gostaria de destacar um livro que eu acabei de publicar sobre essa temática, cujo título é Furo Anarcísico entre Alunos e Professores, As Práticas de Cyberbullying e os Tabus Presentes na Profissão de Ensinar, que foi recentemente publicado pela editora do Alfuscar. Eu me coloco à disposição também para contatos e agradeço muito a oportunidade da divulgação das minhas pesquisas. Tchau, tchau. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto